Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fábrica de Saúde. No vídeo de hoje vamos conhecer mais o amendoim. Veremos o melhor modo de consumir para tirar o máximo proveito dos seus benefícios, contra-indicações e duas receitas do melhor chá de amendoim, simples e rápido de fazer. Chá de amendoim com água e chá de amendoim com leite condensado. Curta, inscreva-se, comente e acione o sininho para não perder novos vídeos com muitas dicas de benefícios para a saúde. Compartilhe com amigos, para que mais pessoas usufruam dos benefícios do amendoim. O amendoim é uma leguminosa da família do feijão. Tem diversos benefícios para a saúde que vão desde a perda de peso, proteção dos ossos e até melhor o humor. Mas tem muito mais, como veremos hoje. Onde achar? Pode ser encontrado em supermercados, feiras e lojas de produtos naturais. No entanto, é preciso ter cuidado com o seu consumo. O amendoim é suscetível à contaminação por fungo e toxinas que podem causar lesão no sistema nervoso central, câncer e hepatite tipo B, então é importante saber a procedência. Como consumir o amendoim? O ideal é consumir o amendoim no intervalo das principais refeições. Pode ser consumido crua em doces, em saladas, salgado, moído, torrado, farinha, com frutas, como ingrediente principal na preparação de diversos pratos, na forma de pasta, manteiga e como chá também. O melhor é ingerir o amendoim cru ou torrado para garantir o aproveitamento de todos os seus nutrientes e minerais. Na casquinha vermelha do amendoim, é onde encontra-se maior quantidade de fibras. O amendoim torrado preserva todos os seus nutrientes. Mas para garantir os benefícios do chá de amendoim, deve ser torrado em casa. O consumo do amendoim deve ser moderado, pois tem um valor calórico alto. Cada 100 gramas contém 600 calorias. Deve ser ingerido sem excesso, no máximo 30 gramas por dia. Isso equivale, mais ou menos, a um punhado, à mão fechada. Benefícios do amendoim. Chá de amendoim serve para quê? Ajuda a controlar o colesterol e previne doenças cardiovasculares. O amendoim é rico em gordura boa. O HDL tem ômega 9 e fitoesteróis que diminuem a absorção do colesterol ruim LDL. Possui um corante antioxidante que impede a formação de placas nas artérias, prevenindo o infarto e os acidentes vasculares. Protege o sistema nervoso central. O chá de amendoim contém vitamina B3, que protege o sistema nervoso e as funções cognitivas. Previne doenças degenerativas e mantém o sistema nervoso em equilíbrio. Previne câncer. O amendoim é rico em fitoesteróis e resveratrol, nutrientes com efeito anticancerígeno que contribuem para inibir a multiplicação celular, impedindo o aumento do tumor. Auxilia no desenvolvimento da massa muscular. 25% da constituição do amendoim é proteína que contém aminoácidos e são importantes para a construção e definição da massa muscular. Ainda ajuda a recuperar as energias gastas nos exercícios físicos. Auxilia na prevenção da diabetes. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. A ingestão de manteiga de amendoim, cinco vezes por semana, pode reduzir, em 30%, o risco de diabetes tipo 2, especialmente em mulheres. A carne vermelha e outros grãos refinados podem ser substituídos pelo amendoim. Melhora o trânsito intestinal. Por ser rico em fibras e gorduras boas, o amendoim ajuda a melhorar o funcionamento intestinal e evita a formação de cálculo biliar. O chá de amendoim é afrodisíaco? O amendoim é considerado um afrodisíaco natural, pois quando consumido de forma regular, auxilia a produção natural dos hormônios sexuais, testosterona e estrogênio, então pode melhorar a libido. Chá de amendoim engorda? Sendo consumido na quantidade indicada, o amendoim ajuda a perder peso. As fibras e proteínas inibem a fome e prolongam a sensação de saciedade. Por conter muita fibra, o amendoim passa rápido pelo tubo intestinal, portanto apesar de ser calórico, o chá de amendoim não engorda a não ser que seja consumido além da medida indicada ou com açúcar. Outros benefícios do chá de amendoim. Protege a saúde dos ossos. Melhora o humor, pois aumenta a produção de serotonina. Previne anemia porque é rico em ferro. Chá de amendoim. Como fazer? Agora vamos aprender a fazer duas receitas para aproveitar todos os benefícios do chá de amendoim. A primeira é o chá de amendoim com água e a segunda o chá de amendoim cremoso com leite, ótimo para ser consumido em festa junina. Chá amendoim. Receita. Chá de amendoim simples e rápido. Ingredientes. 500 gramas de amendoim torrado e moído. 1 litro de água. 1 xícara de açúcar. Opcional. Modo de preparo. Leve ao fogo a água e o açúcar. Quando ferver, adicione o amendoim torrado e moído. Deixe cozinhar por mais 5 minutos, sempre mexendo. Aguarde por 10 minutos e pode consumir. Como fazer chá de amendoim cremoso. Chá de amendoim com leite condensado, canela e chocolate. Opcional. Ingredientes. 1 xícara de amendoim torrado e moído. 1 litro de leite. 1 lata de leite condensado. 3 cravos. 1 canela em pau. Em uma panela, misture todos os ingredientes. Leve ao fogo e espere o chá de amendoim ferver até atingir a consistência desejada, sempre mexendo. Sirva quente. Se o amendoim não estiver moído, pode bater no liquidificador junto com os ingredientes líquidos. Levar ao fogo e acrescentar o cravo e a canela. Também pode fazer variações do chá acrescentando, conforme o gosto pessoal. Anis ou noz moscada ralada ou gengibre e também chocolate em pó. Contraindicações. O amendoim é contraindicado para. Pessoas com herpes, pois o amendoim possui alto teor de arginina. Pessoas alérgicas ao amendoim e a grãos semelhantes. Pessoas que têm problemas de fígado. Em excesso, causa gases. Quem faz uso de medicamentos diários, deve consultar o médico antes de consumir qualquer chá, pois algumas substâncias podem interagir com os medicamentos e causar efeitos colaterais. O consumo do chá não deve substituir o tratamento indicado pelo médico, sendo apenas um complemento. Agora que você conhece as propriedades e benefícios do amendoim, é só incluir na sua dieta. Seja cru, torrado ou na forma do delicioso chá de amendoim para melhor equilíbrio da saúde. Se gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber notificações de novas postagens. E até o próximo vídeo!